Oi pessoal, então vim rapidinho aqui falar pra vocês que agora tá mais fácil de vocês se achar aqui nos nossos grupos, tá? Eu tô fazendo isso em todos os grupos, comecei com o grupo dos alunos lá da plataforma e agora fiz aqui no nosso grupo online Moda Pet com Sheila Ferreira, tá? Aquele grupo que é, esse grupo aqui ele é pago R$35,00, a primeira parcela e depois R$25,00 mensais e todo mês é disponibilizado duas modelagens lá, né? No grupo do WhatsApp e aqui no grupo do Face pra gente tá fazendo enquete, pra gente tá tirando as dúvidas, tá bom gente? Então, aqui ficou mais fácil agora da gente achar as postagens, ó Aqui em tópicos, vocês veem, eu tô pelo computador, tá? No celular vai tá aqui em cima pra vocês, tópicos, tá? Aqui eu tô pelo computador, então no computador aqui, ó Tem três tópicos que eu coloquei até agora, ó Dicas da Sheila Vocês vão em Dicas da Sheila? Vai ter só as dicas aqui, ó Os artigos que eu escrevi pra vocês, né? Tirando dúvida, ó, as tabelas de como... Então vai ter todas as minhas dicas aqui, tá? Aí vocês voltam aqui no tópico, aqui em cima Vamos ver... Ah, eu quero ver quais os moldes que já ganhou nas enquetes, né? Aqui, que passaram aqui pelo grupo, né? Principalmente pras novas, né? Aí eu queria tanto saber quais os moldes que ganhou a enquete Até mesmo pra mim tá adquirindo, né? Então vem aqui, ó Enquetes que foram feitas esse ano, né? Esse ano As enquetes que foram feitas esse ano Só vai dar as enquetes ali, ó Ó Modelo de Junho Que é esse mês que a gente tá, né? Que ainda não fechou essa enquete aqui Mas já tá aqui nas enquetes Ó Aqui, ó Esse outro modelo é do mês de Maio Foi o que ganhou Foi os mais votados foram esses aqui Então esses aqui é que foram os moldes lá pro grupo E assim vai, ó Abril, os mais votados foram esses, né? Aqui Março, os mais votados foram esses Fevereiro E janeiro Então como vocês podem ver Ficou mais fácil Aí eu quero Ah, será que a minha dúvida já tem vídeo? A Sheila já tirou minha dúvida? Aí vocês vêm aqui e dão uma olhada, né? Tem as dicas Que às vezes a tua dúvida vai ser tirada numa dica Ou na dúvida de alunos Que aqui é uma coisa mais vídeos, né? Eu gravei dois vídeos Não, três Três, quatro, cinco vídeos aqui Né? Já postou Já que a gente já postou Já O que eu Esse aqui eu gravei pra Débora agora Né? Por último Então já está aqui Então ficou mais fácil de vocês achar agora As nossas postagens aqui no grupo Tá bom, meus amores? É só vir aqui, ó Se tá pelo computador Aqui tá Todos os tópicos, né? Aqui a gente tem três tópicos Tá bom? Aí vocês vão e clicam aqui E acham por aqui, tá? Eu tô no computador Mas se você for pelo celular Vai tá aqui em cima, tá? Você vai rolando aqui Até chegar em tópicos Tá bom, meus amores? Então é essa a dica de hoje Tá bom? Beijos Tchau